Essa aula, na verdade, vai ser sobre síntese, né? E aí, o que é sintetizar um som do zero? O que é você criar uma coisa do zero? Na verdade, não é em si criar um som do zero. Mas é pegar uma onda base. Sim, existem ondas base, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou abrir aqui o Citrus. Square Wave, que eu falei. Onda quadrada, né? Aqui é Sol. Enfim, são ondas diferentes. Triangle Wave. Sign. Essas quatro ondas, elas definem os sons que a gente ouve hoje. Praticamente assim, tá ligado? O programa aqui, que é o Citrus, eles vêm dessas quatro ondas que eu mostrei aqui. Square. Sol. Triangle. Sign. Se eu quiser, por exemplo, uma coisa mais rasgada, com certeza eu vou usar uma Sal Wave. Com um lead mais rasgado, um timbre mais rasgado. E se eu quiser, por exemplo, fazer um Hero Age, como eu vou mostrar pra vocês agora, uma Sign Wave. Basicamente isso. E aí, a partir de cada onda, você vai definir o que você vai fazer. Por exemplo, se eu quero um lead mais rasgado, com certeza eu vou usar uma Sol Wave. Uma coisa mais... um timbre mais rasgado, né? Porque isso aqui a gente tá fazendo timbres. E aí, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, fazer um Hero Age, que é o que a gente vai fazer agora. A primeira coisa que vocês tem que fazer é vir aqui em Main, descer o Pitch pra tudo aqui. Porque o Pitch é tipo... O tom do timbre que você tá usando, né? Tipo, se ele vai ser mais agudo ou vai ser mais rasgado. Depois disso, a gente vai vir aqui e vai deixar o Frequency Waste Ratel em 1. Beleza? Porque ele vai ficar... olha só como ele fica mais... O Pitch. O terceiro passo agora é a gente programar o quanto tempo vai durar esse Hero Age. Ele tá durando de tempo determinado. Tá infinito, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, na verdade... É um gráfico, literalmente, né? Um gráfico. Onde a gente vai... Ativar ele aqui. E aí, a partir de agora, ativando ele sem mexer em nada, vocês vão ver. Olha só como ele tá diferente. Não tá mais desse jeito. É meio que como se ele estivesse alterando o sample aqui. O timbre, né? Mas eu não quero isso pra esse Hero Age. Vou jogar esse aqui pra cima. Pra ver que ele comece no volume mais máximo que tem. Vou deletar isso aqui. E eu vou deixar aqui, mais ou menos, ó. Aumentar um pouco. Aumentar um pouco. 4 batidas. 4 batidas não. Vou deixar em 2 mesmo. Vou deixar aqui no meio, deleter aquele ponto. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em pitch. Sim, pitch. E eu vou usar isso aqui ao meu favor. Como, Multicristo? Eu vou criar um kick no início desse Hero Age. Como assim, mano? Kick? Sim, kick, mano. Eu vou fazer esse som aí pra ele ficar muito agudo, rápido e descer na mesma hora, tá ligado? E aí isso vai criar um efeito de kick. Vocês vão ver, ó. E eu vou ilustrar isso aqui, ó. Se liga. Eu vou ativar aqui o efeito. Olha só como ele fica. Meio que dá um slide, né? Porque eu tô determinando isso aqui. Mas qual que é a onda? Cara, se eu jogar isso aqui um pouquinho pra cá, na hora de jogar isso aqui pra cá, e descer isso aqui, já fez um kick aqui praticamente, um paste aqui. Tá vendo? Eu criei meio que um kick no início, ó. Se eu desativar, ele fica normal. Se eu ativar de novo, tem tipo um kick no início aqui. Deixa eu jogar aqui outra coisa. Enfim. É basicamente isso. Sacou? E aqui a gente pode dar uma saturada na onda, né? Tipo... Já ficou um bagulho mais poderoso, né? Se eu quiser guardar esse sample, né? Não ficar tipo com um preset do Citrus. Geralmente, que é Beatmaker, a gente geralmente usa Hero8 em forma de sample, esse programa, enfim. O que é que eu recomendo? Cara, você vem aqui, ó. Abre o Edison. Qualquer canal do... No canal do Hero8 que você estiver criando. Eu vou colocar no canal 1, não tenho nada aqui. Eu jogo aqui no canal 1. E aí, eu aperto aqui em gravar. Sacou? E aí, o que eu vou fazer? Eu vim aqui e vou pedir pra ele tocar aqui, ó. Na real, eu vou pedir pra ele tocar aqui. Sacou? Tá aqui tudo registrado, ó. Na revisão. Então, é esse que eu quero aqui. Esse foi o último, né? É, foi o último. O resto eu dou uma deletada aqui, bem legal. Aí eu tiro a sobra aqui. Vou dando o zoom e tiro a sobra dele, né? Que a gente não precisa disso tudo. Pra que o sample seja o mais curto possível. Então, ele fica assim. Tudo é play. Ele vai ficar dessa forma. E aí, aqui eu vou editar um pouquinho. Eu vou vir aqui, ó. E aperto em normalize, por exemplo. Que ele vai ficar mais alto, ó. Fica um bagulho mais bonito, pá. Ele vai ficar batendo no ponto zero, né? Não fica tão baixo o sample. Geralmente, é interessante se eu uso o normalize. Beleza? Então, eu venho aqui. Arrasto esse sample pra cá. Ou então, simplesmente venho aqui. Save sample as. E aí, eu venho, por exemplo... Por exemplo, que eu venho aqui. Música. Sei lá. Vamos supor aqui. Live Beats, né? Vamos supor. Vou botar aqui. Drunkit. Novo. Drunkit. A pizza chegou, hein? Eu venho aqui Hero81, por exemplo. Hero81. Save. E aí, cara. Quando eu quiser usar isso, eu venho aqui. Literalmente, eu chego aqui, ó. No meu... Browser. Configuro Extra Folders, tá ligado? Então, eu venho aqui. Simplesmente... Se aciono o que que eu fiz, né? Então, por exemplo, eu venho aqui em música. Live Beats. Aqui. Drunkit tá live. Dá ok. E aí, sempre que eu quiser. Tá aqui, ó. Drunkit da live. E aí, tem o Hero8. E aí, pra eu usar ele, eu já sei que ele é a nota C, né? No caso, ele é Dó. Olha só. Vou usar ele aqui. Mesma coisa, mano. Deixa eu desativar isso aqui. Se eu quiser dar uma modificada nele, inclusive, é até da hora. Pega a visão. E aí, fica um Hero8 normal, mano. Ninguém diria que você mesmo que sintetizou esse bagulho. Ó. Aperta Cut It Self. Funcionando 100%, mano. Obrigado. Bom, esse é o bagulho. Essa técnica principal pra você se ter que usar um Hero8.